E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí, ó. Dessa vez aí vamos falar aí, ó, a respeito das modificações que eu fiz aí no Uno. Olha lá o painel corta-fogo, ó. Tá vendo? Tirei ali a parte da manta, tirei a parte do meio ali. Acumula muita folha ali, onde é a ventilação, né? Olha o espaço que ficou, tá vendo? E por enquanto eu vou deixar a bateria ali, né? Fiz o suporte aí do filtro, tá vendo? Deixei ali a parte ali da chapinha defletora pra não pegar o calor do radiador. Olha o furo ali embaixo, tá vendo? Pro ar subir ali pro filtro. Vou fazer uma caixa aí nesse filtro aí, pra pegar o ar lá da frente. Ó, deixei a bateria, o reservatório por enquanto, né? Mas tá vendo que tá sem a parte da manta aí, ó. E aí tá vendo o ar? O ar consegue correr aí, ó, pra trás. Ele sobe, né? O ar quente tende a subir. Então eu vou tirar o módulo, vou tirar a bateria, vou deixar o cofre limpo aí. Talvez eu tire até o reservatório. Tá vendo aí, pessoal? Dá pra fazer um sistema aí de tubulação pra pegar o ar fresco lá da frente, né? É uma coisa assim que eu acho que fica bem melhor do que aquele, aquela coisa lá. Ó, pro pessoal das antigas aí, ó. Quem nunca, quem já viu uns carros antigamente, né? O Opala, Chevette, os carrinhos mais antigos, vai lembrar disso aí, a setinha conjugada, né? Eu deixei a parte do... funcionando do farol ainda, né? Que é a lanterna, né? Mas de noite fica muito legal. E quer ver? Dá a seta ali, ó. Aí você dá a seta, tá vendo? Aí fica piscando, normal, tá vendo? Bem forte a lâmpada, né? Dois polos. Ela acende uma e ela, tipo, acende mais forte quando você for dar a seta. Tá vendo? Muito bacana, ó. Eu acho muito legal isso aí. Eu vou dar, fazer um, vou fazer uma máscara negra nesse farol aí. E... as modificações foram essa daí, pessoal. Tá vendo? Fiz a pintura ali também, né? Deixei a questão aí da... a barra, tá vendo? Ficou com espaço. Ah, o que chegou aí também agora, ó. É... as buchinhas de RPU, né? Eu recomendo aí, ó. Pra quem... hoje a gente... eu já tenho a tecnologia, né? Pra fazer de vários... várias... é... aplicações. É a J Busch Especiais aí, que é fantástico. Eles fazem aí, preço muito bom e com extrema qualidade. Tá aí o contato deles aí, ó. É... já tive em outro carro meu, já tive no outro Uno. Já tive no Celtinha também. E não... não... e tem agora pra vários estilos, né? Dá pra você fazer off-road, de rua, de pista, né? Tem ali o catálogo aí, ó. Ele mostra, né? Tem as aplicações que podem ser feitas. É muito bacana isso aí, pessoal. Ajuda bastante na questão de... do alinhamento do carro, viu? O carro não perde o alinhamento. E é isso aí, galera. Aí, ó. Fiz a questão aí também da... das barras, né? As barras lá embaixo, ó. Pra evitar a torção da longarina, né? Quem tiver interesse também aí, tem um... o fornecedor é meu amigo, ele faz, né? É só pedir aí que a faz subir em comendo, ó. Tá vendo? Tem regulagem. Fiz de vermelho, dá pra fazer de preto também. E é muito bacana porque dá uma rigidez, aí o Uno não tem quadro de suspensão, né? Então é muito frágil a parte de baixo do Uno. Tá certo, pessoal? Tchau, pessoal.